Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, estamos aqui novamente com a nossa collection de caminhões Iveco, a galera que acompanha aqui o nosso trabalho no canal já deve ter visto aí os últimos vídeos no momento em que chegou três novas miniaturas e eu abri só essa aqui para vocês e compartilhei esse caminhão, em breve eu vou compartilhar aqui com vocês pequenas mudanças que eu já estou começando a fazer aqui no caminhão caso você não assistiu o último vídeo do momento em que eu mostrei esse caminhão dá uma conferida aí no canal porque o vídeo ficou bacana e galera, hoje a gente vai abrir aqui nova miniatura, como vocês podem ver a gente tem duas caixas ali no fundo e chegou para a gente três novas miniaturas, duas que se encontram ali no fundo e essa aqui tá bom? Mas a gente não vai enrolar muito aqui nesse caminhão, até porque eu quero mostrar para vocês mais uma carreta igual essa que chegou aí para a collection, né? A gente tem essa carreta aqui que é da minha filhinha, né? Da Baby Mel, né? A galera que está acompanhando aqui o nosso trabalho, né? Acompanha todos os nossos vídeos já deve ter visto o momento em que chegou aqui essa carreta o momento em que eu fiz o detalhamento aqui na lateral, né? Alguns detalhamentos também na carreta, né? Aqui eu escrevi Mel e coloquei um coração ali, tá bom? Galera, vou ampliar aqui a imagem para ficar melhor para vocês conferirem o momento em que eu vou tirar uma nova carreta da embalagem Agora sim, agora a gente tem aqui uma imagem bem aberta, né? Para a gente poder tirar a carreta de dentro da embalagem Mas antes disso, vamos tirar essas máquinas daqui de cima também Até porque eu preciso de espaço para tirar uma carreta dessa de dentro da embalagem Olha o tamanho dessa carreta Essa rosa aqui é linda, né galera? Linda demais essa carreta na cor rosa, né? E como vocês podem ver, a gente tem aqui duas caixas Temos aqui mais um caminhão que a gente vai abrir em breve Mas hoje a gente não vai abrir ele, então vou tirar ele daqui Para a gente ter espaço para a gente abrir aqui mais um Iveco E galera, S-Way, mais uma linda máquina E ainda quero pegar um dessa cor, galera Ainda vou pegar mais um dessa cor, né? Então como vocês podem ver, a caixa é igualzinha a caixa da carreta rosa, né? Deixa eu ver o que tem aqui na lateral Tem alguma coisa aqui, ó Só está escrito Iveco Na outra lateral aqui, a gente só tem E vamos revelar aqui qual que é a cor e o modelo, galera Nós temos aqui essa linda carreta Dessa vez na cor amarelo Olha que linda, cara É uma das cores favoritas Minha, né? Eu gosto muito da cor amarelo, né? Até porque sou apaixonado pelo Chevrolet Camaro E tem que ser amarelo, né? E cara, olha como que a carreta está linda Ela brilha demais, galera Está maravilhosa, né? Então, assim, eu tinha que pegar ela, cara Tinha que pegar ela na cor amarela A gente já tem o modelo antigo na cor amarela Que a gente até fez aí É o caminhão do Sedex, né? Já mostrei aqui no canal para vocês, né? Mas, galera Em breve eu vou pegar a azul também Porque a azul também está maravilhosa Está muito linda E essas carretas vieram com uma cor muito bonita, né? Brilha a cor, né? E, galera, antes de abrir aqui Eu vou deixar o link da loja Que eu comprei essa carreta no Shopee Para vocês darem uma conferida lá E garantir aí a sua carreta, tá bom? Então, eu vou deixar aqui justamente Porque vocês aí do outro lado da telinha Sempre estão me pedindo, né? Para me deixar aí o link De onde eu acabo comprando as minhas miniaturas, né? Então, eu vou deixar aí para vocês E até porque o pessoal lá da loja Foi super bacana comigo Me atendeu super bem Então, eu faço questão de deixar aí o link para vocês Então, vamos lá, né, galera? Vamos pegar aqui a tesourinha E sair cortando tudo Só que não, né? Eu vou usar a tesourinha aqui Só para a gente abrir aqui A parte de trás Sem rasgar a caixa Até porque eu guardo as minhas miniaturas De caminhões e veco Dentro da caixa, tá bom, galera? É de costume meu mesmo, né? Eu acabo fazendo isso com a grande maioria Das minhas miniaturas, né? É, eu vou virar aqui a caixa assim Deixa eu ver se aqui fica melhor Vou segurar a parte de trás E puxo a caixa Olha como é que é simples De tirar aí a miniatura Nossa senhora A caixa é linda demais Galera, se liga na cor, cara Que cor maravilhosa Brilha Chega a brilhar, cara Olha isso aqui, brilha Nossa, muito top Galera, linda demais Deixa eu ver aqui Aqui embaixo, como de costume Tem o lacrezinho Vamos tirar E aí como que você tira desse papel Mais fácil Você afunda o papel Puxa para um lado Puxa para o outro E aí Você vem assim Puxa o papel Que está aí Aquele é um box A carreta fora Da embalagem Linda Maravilhosa Agora eu fiquei até na dúvida Qual que é mais bonito Vamos fazer o seguinte Vou estacionar ela aqui E vamos vir Com a da Baby Mel Vamos estacionar aqui A da Baby Mel Lá no fundo Cara, fica até difícil De saber qual É a mais linda Para falar a verdade Galera Esse novo modelo De carreta Ficou muito linda Essa Iveco nova Ficou linda demais Dá vontade de comprar Todas as cores Se deixar Eu vou comprar Uma por uma Galera Claro Aos poucos Levou muito tempo Para eu poder conseguir Pegar essas aqui E os novos Que eu vou mostrar Para vocês Mas eu quero Dar continuidade Aqui a minha coleção De caminhões Iveco Então eu vou comprar Vários caminhões Inclusive Eu quero pegar Até os caminhões Que eu já havia Pegado para o meu filho Há muito tempo atrás Então eu quero Comprar eles novamente Bom Vamos ver aqui Vamos chegar bem perto Aqui para a gente conferir Na verdade Eu vou voltar aqui Para a câmera Principal Deixa eu parar Aqui o caminhão Da Mel Ali no canto Isso E vamos Estacionar aqui Essa máquina Nossa Linda demais E essa aqui Eu acho que eu vou deixar A roda cromada Viu galera Eu não vou remover Ali os detalhes É da roda não Deixa eu voltar Aqui para a câmera Principal Sim Agora eu voltei Aqui para a câmera Principal Claro que a gente Não vai pegar Todas as duas Carretas Certinho Mas já dá Para a gente Conferir aqui Como que é linda Demais A carreta amarela Nossa Ela está maravilhosa Olha isso aqui Galera Que linda Nossa Está muito Bonita Mesmo Galera Olha É um amarelo Que brilha Cara Está brilhando Viu Deixa eu Vamos tirar aqui O Tem aqui o pezinho Vamos colocar O baú Aqui no fundo Deixa eu ver Pegou ali Certinho O baú Pegou E agora a gente Vai conferir a carreta Aqui na palma Da mão Nossa senhora E o cheirinho Galera O cheiro de plástico Sabe Sabe o que me lembra Me lembra aqueles DVD Aquelas capas de DVD Tem o mesmo cheiro Desse plástico Aqui Quando a gente Comprava os DVD Na época E vinha com a capa Tem esse mesmo cheiro E olha como que brilha Brilha galera Muito bonito Muito bonito mesmo Que carreta linda Está de parabéns A marca A usual brinquedos Tem caprichado Bastante Nessas carretas E olha que carreta Linda Poxa Agora eu fiquei Até na dúvida A amarela Ou a rosa Da Baby Mel Nossa No caso galera Eu prefiro a amarela Até porque É como eu falei Para vocês A minha cor favorita Olha como que está Show Carreta linda demais Eu não vou enrolar Muito nela Até porque É a mesma carreta E a gente já mostrou A carreta da Baby Mel Eu vou fazer o farol Eu fiz o farol Da carreta da Baby Mel Quem que é a Baby Mel Galera É a minha filhinha Tem o Edu Pimenta Malagueta E tem a minha filhinha Está aqui A carreta da Baby Mel Eu fiz aqui Esse detalhe De preto Contornando a caixa de roda Fiz aqui Fiz aqui Essa setinha Aqui também Nessa iluminação Fiz esse detalhe Aqui de preto Que tem na frente Dela mesmo E fiz aqui O farol traseiro Tudo simples Está bom galera Eu não gosto Eu não gosto De ficar mudando muito Muito o caminhão Não Tá bom Então fiz isso aqui Eu vou fazer Nessa aqui também Tá bom E está aí Nossa Fica até na dúvida Escolha aí galera Comenta aí Qual cor Que vocês vão pegar aí Para a Collective Olha aqui Vamos pegar a amarela Ou a rosa Ou até mesmo Outras cores Deixa aí nos comentários Estacionar ali Olha que linda Tá muito bonita Tá muito bonita E eu acho que a marca Caprichou bastante Nos caminhões agora Porque tem bastante Peças galera Olha aqui Essa grade É uma peça a parte Farol O retrovisor O vidro Essa parte aqui Essa outra parte Aqui também Isso aqui é uma peça a parte Aqui também Então sim Tá bem caprichado Esses caminhões Ficou muito bacana O baú É a mesma coisa Do outro Vamos dar uma conferida Aqui atrás Abre aqui também Mesma coisa Eu fiz algum detalhamento No baú Do Um baú rosa Da Baby Mel Deixa eu pegar aqui Vamos ver Aí galera Fiz Fiz o detalhamento Aqui do baú Da Baby Mel Fiz aqui os faróis Ainda vou Passar aqui Um verniz Para brilhar Eu fiz aqui Esse ferro Pintei de cinza Tá vendo Vou fazer tudo Naquela outra ali Tá bom Em breve Eu vou estar fazendo isso Tá ok Bom galera Eu espero que vocês Tenham gostado Mais uma carreta Estacionando aí Na nossa collection Lembrando que a gente Tem aqui A carreta Da Baby Mel E agora eu tenho A minha amarela Vou pegar azul Para o Edu Tá bom Edu pimenta malagueta Porque o Edu gosta Da cor azul Galera E eu vou pegar Uma azul Para o Edu Então tá aqui Linda demais Essas carretas Ficaram muito bonitas Vamos ampliar Aqui a imagem Vale muito a pena Ter na collection Vou pegar Mais em breve Galera Fica ligado Fica ligado no canal Que em breve Tem mais Carretas Caminhões Iveco Estacionando na collection Beleza E é isso aí galera No mais Um forte abraço Fiquem com Deus E até Até o próximo Vídeo Vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.